Aqui eu vou conversar com o Tenente Norton Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, né? Norton Rodrigo, desculpa, é, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer as informações pra gente. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Bom, Tenente, a história envolvendo esse desaparecimento é até curiosa, né? O que vocês ficaram sabendo aí? Bom, Lóris, no dia 15, essa vítima adentrou a mata ali próximo ao Lago das Brisas, né? E por volta das 6 horas da manhã. E após 24 horas, os familiares perceberam a ausência dele e entrou em contato com o 6º Batalhão Itumbiara. Nós já tínhamos uma equipe no local, que estava trabalhando a Operação Semana Santa, né? E essa equipe já iniciou as buscas logo no dia 15, na noite do dia 15. Contamos também com o apoio do grupamento com cães de Goiânia e as buscas seguem até o momento. Mas não teve nenhuma pista até agora, roupa, nada disso que levasse ainda o paradeiro dele? Sim, ele, segundo informações de amigos, né, que estavam com ele no local, viram ele adentrando a mata de bermuda jeans, né, de cala de bermuda jeans e uma camisa clara. É a informação que a gente tem. Pra gente realizar uma busca, a gente precisa de um mínimo de informações, saber se ele foi pra direção do lago, se de repente ele foi pra mata, né, então a informação que nós temos até o momento é que ele foi na direção das matas e as buscas seguem, eu estarei me dirigindo pro local agora à tarde, lá tem uma dificuldade muito grande de sinal de celular, né, então a gente não consegue a comunicação com as equipes, né, de forma rápida, então nós vamos estar se direcionando pro local e pra estar buscando mais informações e conversando também com o pessoal ali da Polícia Civil pra verificar outras possibilidades, né, além desse desaparecimento aí dessa vítima. Então, mas na região lá tem penhasco, tem algum lugar de afogamento, o que que tem, assim, que poderia ter ele se perdido ali na região? Sim, tem o Lago das Brisas, né, que tem uma extensão muito grande, então pra gente fazer uma busca no lago, a gente precisa ter essa informação, que alguém que possa ter visto, né, o Romário, né, no caso o nome da vítima, alguém que possa ter visto o Romário se direcionando ao lago, mas a informação que a gente tem até o momento é que o Romário, ele se dirigiu a mata, né, a gente vai estar indo até o local agora, se juntando, a equipe que já se encontra lá com os cães, né, realizando a busca, e vamos conversar com a Polícia Civil pra ver se a gente obtém mais alguma informação pra facilitar essa busca. Agora, essa informação de que ele entrou na mata, alguém viu ou é só uma suposição e ele poderia ter tomado um outro rumo e as pessoas pensando que ele entrou na mata? Bom, os companheiros, né, os colegas que estavam com ele viram ele adentrando nessa mata, né, a veracidade dessa informação, né, é complicado a gente estar testando, porque a gente tem que acreditar naquilo que a gente tem, o que a gente tem até o momento é essa informação que ele entrou nessa mata, de repente, o pessoal pode estar equivocado ou até mentindo, né, mas a gente tem que trabalhar com essa informação. Nós vamos estar indo até o local verificando qual a conclusão da Polícia Civil, se eles têm alguma hipótese, alguma outra hipótese, né, a gente está trabalhando em cima e em conjunto aí com as forças de segurança. Aí, né, qualquer novidade, tenente, pode acionar a gente aqui, né, nós vamos continuar acompanhando esse caso, né, tenente Norton Rodrigo, que é do Corpo de Bombeiros, muito obrigado aqui pela participação. Por nada, estamos à disposição. Pode informar a gente. Obrigado aí, viu? E aí E aí Obrigado.